Música A reforma amplia a aplicação da lei de arbitragem nos casos em que não é necessária a atuação de um juiz para resolver o conflito. A nova lei prevê tramitação mais rápida dos processos arbitrais e a aplicação em casos que envolvem contratos públicos. E essas mudanças, principalmente em relação às arbitrares, envolvendo os contratos ligados ao poder público, os contratos administrativos, vão dar muito mais segurança ao gestor público de poder utilizar a arbitragem como uma maneira de resolver o conflito. E um conflito resolvido mais rapidamente dá ao gestor a sensação de ser um gestor mais eficiente, porque os assuntos não são levados ao judiciário e ficam 10, 15, 20 anos. Eles são resolvidos rapidamente e dá tempo dele tomar providências que possam, por exemplo, uma obra que está incompleta, ele dá continuidade àquela obra em um prazo muito mais curto, dentro até do próprio mandato dele. O texto também dá ao judiciário o poder de decidir se um conflito pode ou não ser resolvido por meio de arbitragem. Eu sempre me declarei uma fã da arbitragem, sabe? Eu falo isso muito, eu já falei várias, já tive várias oportunidades que me manifestei publicamente, falando a favor, mas não necessariamente por causa da questão do judiciário, mas por ser uma justiça que é muito mais célere e que tem a característica de ser qualificada. É porque o árbitro, ele tem que conhecer o assunto que ele vai julgar. E o juiz não. O juiz, ele é o técnico em direito. Quando ele vai julgar uma matéria relativa a imóveis, por exemplo, ele tem que se socorrer de um perito judicial, que é uma terceira pessoa que tem a qualificação técnica específica para ler para ele aquele direito e ele poder declarar aquele direito. Na verdade, o perito, ele lê os fatos para o juiz poder declarar o direito. E o árbitro, ele, na maior parte das vezes, ele aglutina essas duas pessoas. Ele é juiz e ele é o perito naquele assunto, ele é o expert naquele assunto. Sem falar que ele é da escolha das partes, que não há nada mais democrático do que você escolher quem vai te julgar. A aprovação saiu com três vetos. Possibilidade de aplicar arbitragem em causas trabalhistas, relações de consumo e litígios relacionados a contratos de adesão. Mesmo assim, a aprovação da reforma foi comemorada pelos integrantes da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Essa mudança da lei, ela melhora a atuação porque ela dá mais garantia à Câmara do cumprimento da arbitragem, especialmente no poder público. Então, uma lei, quando ela é discutida, quando ela volta para uma modificação, ela está dando mais segurança, inclusive, para quem usa a arbitragem. Isso é positivo para a instituição. A nova lei, que entra em vigor no dia 27 do mês que vem, tem reflexo direto no trabalho da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Criada há cerca de dois anos, ela tem a missão de oferecer instrumentos para a resolução de conflitos entre pessoas físicas ou jurídicas ligadas às áreas abrangidas pelo sistema com fé CREA. Para o vice-presidente da Câmara, que participou da elaboração do texto da reforma, a lei traz mais segurança e credibilidade para os profissionais envolvidos com esse instrumento legal. Com isso, nós estamos conquistando definitivamente aquilo que nós lutamos há muito tempo, que já havíamos conquistado no plano doutrinário, até no plano jurisprudencial, mas agora também no plano legislativo. Arbitragem é jurisdição. E isso está consignado também no novo Código de Processo Civil Brasileiro, que já aprovado, tem um período de vacância de um ano, entrará em vigor no dia 17 de março de 2016, e também em seu artigo 1º, arbitragem se consagra hoje como jurisdição. E aí Obrigado.